Se preparem pra escutar essa proposta Mas é festa, viaje nesse som Mas é festa, relaxa o sangue e o pão Se seguir, então vamos lá E aí malandragem, tanto rolê pela quebrada Só de passagem, curtindo o som O som é pesado, chapado, então vai que vai meu irmão Essa é a frita aqui, tamo no rolê Tamo na paz, tudo legal, pode crer É só curtir, mais uma festa Trombar umas minas, tomar umas brejas A ideia é essa, sem papo furado Longe de manos, atravessados Sem treta, sem buchicho, estou apaciguado Só quero tirar uma onda com meu povo Ouvir um som do gueto, um rap bem louco Colar na banca a firmeza e dar risada de monte Tipo aquelas vidas que rola com a maloca do Bronx Tipo aquelas viagens, brosa, verso, festa Vermelho dos meus olhos, frito, verde das ervas Não tem maldade, sem treta, sem sangue Descanse o seu gatilho, aqui não é filme de bang bang Fique a frita, mano, fique na paz de espírito Faça uma prece pros manos que estão no céu, condena os tiros Esse som não é pra fugir da realidade Porque aqui não é só sofrimento Se souber, dá pra curtir a vontade E o som invade o seu pensamento Periferia, zona sul Quebrada 100% É, vejo muitos manos no veneno Vejo muitos outros viajando no som Que tá batendo Eu vejo um cara ali, chavegando uma mina E a ideia não constou Tomou pica Eu casco o pico e saio no rolê Aí, é tudo festa O mano vacilou, fazer o quê? A vida é difícil aqui, mas dá pra ser feliz Quem diria? Tem orgulho e bato no peito Sou da periferia Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí Fique na paz, procure festa e faça por onde E aí, mano, vamos que vamos desistir Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí Fique na paz, procure festa e faça por onde E aí, mano, vamos que vamos desistir E aí, malandragem, qual que é? Esse fico só de mané, pois muito esperto agora Não, 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 eu tô em outro som Agora acordei, peraí, peraí Acho que tô o som É muita viagem, a mente fica confusa E aí, mano Filha da puta Peraí, não sei mais o que penso A minha pasta cinzenta Tá derretendo Acho que vou sair E refrescar a cabeça Boto logo mais Parada, beleza? Sangue bom Eu penso, mas Também tô na viagem, segura meu irmão Seu periférico é a gente que leva um leo Eu tô na vida, tô na paz, tô esperto Completou, ligou, fitou Banca forte, só mano curtindo na moral Não tem nó que falando dos morros Das áreas das quebradas Vendo as pilandras, das trairagens, as falhas Vendo os manos se atravessando na planta Ih, mano, não dá ideia não que ele se bate Mas peraí Não tô a fim de desprezar Ninguém, ninguém é melhor que o outro Ligou, falei Então, tamo na banca trocando uma ideia Chegou os manés E aí, moçada Não falei Ó as brechas, vou divulgar, não dá Peraí, mano, se liga Vamos dar uma chance pra consertar a brecha Vai que vai e volta a vida É Vamos ver com a minha ideia, seu alucão E aí, rapaziada Beleza, meu compadre Cola na boca, na humildade Fique à vontade Mas não atravesse, não Pra não tomar outra bica Ai, mano, disfarça Sou o gavião Vai, Corinthians Esqueça a maldade que te assombra toda hora Espece o B.O. Olha quem passa É a dona Rota Segue a ideia, descontrair ria Aproveite que ainda tem paz Na periferia Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí Fique na paz, procure festa e faça por onde E aí, mano Vamos que vamos desistir Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí Fique na paz, procure festa e faça por onde E aí, mano Vamos que vamos desistir Cê vê como que é A ideia vai A ideia volta Mas o rap é isso Aos poucos já tem uma parte de sangue bom na bota As coisas com isso estão aí Se quer curtir, pode ir Espero que não desperdice um pouco da sua liberdade com qualquer infeliz Segue o abate Tô vendo uma parte de pilantragem Mas tô a palpa de mente aberta Assim prossegue a viagem No momento as minhas frases são positivas Misture com a guita e de revista Alimente de ritmo e poesia Saudação aos morros e as favelas Saudação a todos os rappers que fazem parte delas Agradeço a Deus por termos rap aqui Aê, quem diz que na periferia não dá pra curtir? Prossegue o som, prossegue o sonho Prossegue a sede por justiça De ano em ano Fazer com que em um minuto não houvesse guerra E poder acreditar Que ainda há tempo pra tudo Pra curtir e pra sonhar Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano chega aí, mano chega aí Fique na paz, procure festa e faça por onde? E aí mano, vamo que vamo desistir Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano chega aí, mano chega aí Fique na paz, procure festa e faça por onde? E aí mano, vamo que vamo desistir Quem diz que na periferia não dá pra curtir Mano chega aí, mano chega aí Fique na paz, procure, faça e faça por onde E aí mano, vamo que vamo desistir Quem diz que na periferia não dá pra curtir Mano chega aí, mano chega aí Fique na paz, procure, faça e faça por onde